Toma, 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 toma Você sabe que na cama, com nós dois não tem vergonha Você sabe que na cama, com nós dois não tem vergonha Emael depona, vai da frente que pedrada DJ Dosab Eu por cima é rebolada, eu por baixo é só caçama O Dosab me falou, então fica de guato que hoje tu toma Aê! Tome, toma, toma, toma... Moleque ruim! Toma 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 Tom Eu por cima é rebolada, eu por baixo é só caçoma O dos abre e me falou, então fica de guato que hoje tu toma 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 Vindo de cableicho Toma 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 T ligamos mano Guyso Seu Faiel detona Sai da frente que é pedrada